Que Deus abençoe o seu dia, é momento de consagração ao dia, ao nosso Senhor. A palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre o tema de Ele já prometeu. Quem prometeu? O nosso Senhor. Josué 23, 10 diz assim, Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Por isso não importa quantos vêm contra você. Não importa o quão fortes, poderosos, seus problemas aparentam ser. A promessa é que Deus vai guerrear por você. Como já vimos nos dias anteriores, Ele mesmo prometeu isto aos que creem, aos que permanecem fiéis a Ele, praticam as suas palavras. O próprio Deus guerreirá por nós, mesmo que sejamos fracos, inexpressíveis aos olhos do mundo. Já somos vencedores de qualquer guerra que o nosso Senhor estiver, mas Ele só estará por nós, se nós permanecemos na disciplina do reino de Deus. Essa promessa é para os que são fiéis e se esforçam para andar na fé em fé. Essa promessa é exclusiva para aqueles que creem, que se entregam 100% a Deus e obedecem a sua palavra. Obedece com integridade de espírito. Obedece com todas as suas forças, pois querem fazer parte deste reino. Se você é um desses, hoje em dia, hoje é dia, hoje mesmo, é dia de lembrar de que você, com Deus, é capaz de perseguir mil e sair vitorioso. É hoje, não é amanhã, não é hoje, é agora. Hoje é o dia de lembrar de todas as promessas que Ele fez. Esta é a fé que transforma meninos em gigante. Hoje é o dia de lembrar de todas as promessas que Deus fez. Ó poderoso Deus, viemos diante de Ti, Senhor, para primeiramente Te agradecer. Agradecer por o Senhor permitir chegarmos até aqui e consagramos esse dia diante de Ti, Senhor, para que tudo venha dar certo, correto, conforme o Senhor planejou para a nossa vida. Vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, vem, Senhor, com tudo que for necessário para que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor, neste momento. Em tudo nós entregamos a Ti para até aquilo que poderia dar errado, Senhor, venha dar certo. Porque estamos colocando na Tua presença, Senhor. Então, Deus, venha socorrer a vida de cada um, abençoar, livrar, dar direção, julgar o que precisa ser julgado. É o que nós pedimos neste dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.